Parentes de brasileiros que vivem legalmente nos Estados Unidos estão reclamando da demora do consulado americano para emitir um visto para que eles possam entrar no país. Tem famílias que estão já há anos sem se encontrar. Esse é um abraço que foi interrompido pela burocracia e pela pandemia. Michelle e a filha moram em Olinda, Pernambuco, e o marido, o médico cubano Jorge Luiz, em Houston, nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, estou há quatro anos e oito meses longe do meu marido. Os dois gastaram mais de 2.500 dólares para regularizar os documentos e tirar o green card. Mas há quase um ano, esperam que o consulado norte-americano marque a data da entrevista. Eu me vejo sozinha com a minha filha de seis anos, tendo que sustentar psicologicamente o meu marido lá, eu aqui, e a minha filha aqui, que horas fala, mãe, quando é que a gente vai ver, papai? A Agatha, que mora em Brasília, também convive com a saudade. Ela se casou em janeiro de 2019 com um designer brasileiro que mora em Connecticut. E só em abril deste ano, o consulado confirmou que vai marcar a entrevista para tirar o green card. Mas ela também não sabe quando isso vai acontecer. Não consigo visto de turista, eles me negaram duas vezes já, para eu tentar ir e ficar com ele, porque ele trabalhando lá não consegue vir sempre. Mesmo com a documentação em dia e todas as taxas pagas, não há o que fazer. Nenhum país do mundo é obrigado a fornecer vistos. A emissão é responsabilidade dos consulados e embaixadas, e os prazos podem sofrer alterações de acordo com a logística necessária. Isso significa que as famílias que esperam por um reencontro nos Estados Unidos terão que esperar. A embaixada e o consulado afirmam que a demora para a emissão dos vistos é culpa da pandemia e que não há prazo para regularizar o serviço. Para esta especialista em direito internacional, não adianta nem entrar na justiça. A única solução seria um acordo diplomático. Se tem algum setor que pode ajudar nesse momento, seria mesmo questões diplomáticas. O Itamaraty certamente vai ajudar se ele conversar diretamente. O Itamaraty certamente vai ajudar na justiça.